O governo lançou hoje um pacote de medidas para marcar o Dia Internacional da Mulher. Entre elas, uma prevê que os salários na mesma função sejam iguais aos dos homens, mesmo que a medida já esteja prevista na Constituição Federal, não é cumprida na maioria das empresas. Mas a promessa agora é de punições. O pacote de projetos elaborados para atender as brasileiras foi lançado nesta quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Entre as medidas anunciadas, está a retomada da Central 180, que segundo o atual governo, foi abandonada na gestão passada. Através deste número, vítimas de qualquer tipo de violência podem fazer denúncias e receber orientação sobre os atendimentos que pode receber. Outras novidades são garantia da licença maternidade para atletas, oferta de linhas de crédito para mulheres empreendedoras e construção de creches para garantir que as mulheres tenham como trabalhar. São 956 milhões de reais do orçamento público apenas para dois destinados às ações em 2023 que estamos anunciando hoje. Dos diversos ministérios, elas foram fruto de quase 60 dias de pactuação com os diversos ministérios do governo Lula. As medidas anunciadas pelo governo federal nesta quarta-feira têm o objetivo de combater a violência de gênero e garantir os direitos das mulheres. Um dos projetos assinados pelo presidente Lula prevê equidade salarial entre homens e mulheres. Segundo o presidente, o texto que agora segue para análise do Congresso Nacional, obriga as empresas a pagarem o mesmo salário a homens e mulheres que desempenhem as mesmas funções e caberá à justiça punir aqueles que tentarem fazer o contrário. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. O presidente também destacou que o pacote de medidas atenderá mais da metade da população brasileira e ajudará a trazer desenvolvimento para o país. Obrigado. 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 Obrigado.